o tratamento de piscina né ele é essencial para o bem-estar dos banhistas né então a gente sempre tá batendo na mesma técnica gente o tratamento tem que ser feito da maneira correta né não adianta pessoa querer procrastinar né e tentar fazer as coisas do jeito que ela acha não é do jeito que a pessoa pensa né é da maneira que tem que ser feita da maneira que o tratamento tem que ser feito gente porque o que acontece tô vendo muito isso né então às vezes o próprio cliente vira para o piscineiro pode aspirar filtrando né e o piscineiro sabe que não vai ficar bom na piscina né muitas vezes o cliente não tá nem aí se vai ficar bom ou não tem cliente que é assim não importa muito né mas gente o que que acontece né tem os prós e os contras né por exemplo se uma pessoa vai visitar a casa e ver a piscina toda suja aí que a pessoa fala não a piscina tá suja demais você não limpa não ela limpa o piscineiro tá limpa pra mim entendeu então já vai queimar o filme do piscineiro aí a pessoa não sabe né do que tá acontecendo na piscina não sabe que o dono da piscina não tá nem aí pra piscina né aí o que acontece gente o nome do piscineiro vai ficar sujo né por isso que eu tô falando gente conversa bastante com os clientes bastante diálogo a gente sabe que não é fácil é difícil demais a parte mais difícil desse trabalho gente é conversar e explicar para o cliente muitas vezes o próprio inimigo da piscina é o cliente cliente é o inimigo da piscina né porque o que acontece ele mesmo quer comprar o produto né ele não quer que aspira muitas vezes precisa esperar jogando fora drenando ele não quer que aspira drenando e não quer deixar a piscina filtrando mas ele quer que ele quer que aspira filtrando mas ele não quer deixar a piscina filtrar então como que vai fazer a aspiração filtrando se a piscina não filtra entendeu gente ele não quer encher piscina entendeu muitas vezes também o piscineiro vai fazer o tratamento e pessoa não tá em casa pessoa não avisa pessoa não deixa uma chave então são vários prós e contras no trabalho de piscineiro por isso que eu falei não é fácil é complicado né muitas vezes a gente tem que ter muito jogo de cintura para não poder falar algumas poucas e boas para o cliente né a gente tem que respirar fundo né porque muitas vezes ali gente é complicado entendeu por isso que eu sempre tô falando gente tratamento de piscina não é de qualquer maneira não é do jeito que o cliente pensa que tem que ser né é piscina também de academia gente que tem retação esse negócio tem que tratar bem tem que ser feito todo dia não adianta a pessoa querer fazer dois nem um tratamento por semana que não vai adiantar a gente todo dia tem gente usando todo dia e são várias químicas diferente ali então são os prós e os contos do serviço de piscineiro gente tô gravando esse vídeo não para desabafar não para falar né o dobro está né tá bravo não é isso então só tô colocando né as coisas que acontecem e você que é piscineiro você deve saber que sim que essas coisas acontecem né nem também as marcas de produto você pede para comprar uma marca compra outra né como que você vai entregar uma piscina para o seu cliente com um produto porcaria não tem jeito né gente porque tem um monte de produto porcaria no mercado que nem o preço tá tão barato assim muitas vezes tem e é porcaria gente não adianta você joga na piscina a piscina fica verde as paredes começa a ficar verde água fica toda né é o ph fica alterado altera o ph da piscina entendeu gente não adianta você joga a quantidade de cloro você vai medir não tem nada na água então gente explica o seu cliente converse nem eu já tô assim gente eu já se chegar alguma marca ruim eu também trabalho porque não compensa você fazer o serviço porque você vai fazer o serviço com a marca ruim o seu nome que vai ficar ruim depois eu sei que vai ficar sendo ruim da história né piscinas também que caem folha gente foi 24 horas caindo folha e pessoa quer que a piscina fica limpa não vai ficar não tem jeito a gente sempre explica as perguntas e questionamentos são sempre os mesmos né então é isso aí gente esse é o serviço de piscineiro né é isso aí gente é trabalhando com a cabeça é ter paciência é tendo jogo de cintura e a gente chega lá se deus quiser beleza gente um abraço pra vocês